Eu peguei a favor aqui do movimento, então aqui ó, ele veio no processo aqui de reversão gráfica, você já viu na microzinha de baixa, reverteu aqui ó, reverteu aqui, acredito que ele tenda a chegar aqui em cima, buscar essa região de resistência e venha buscar, nesse candle não, mas pelo menos nos próximos candles ele tenda a vir buscar aqui em cima ainda, beleza? Então temos 3 minutos aí de operação, operação longa, e vamos ver o que aparece pra gente, aqui, aqui pode ser uma retraçãozinha, dependendo da região que ele chegar aqui embaixo, deixa eu ver, se ele vir tocar aqui embaixo, dá uma olhada aqui como eu não observei o movimento da vela aqui, Se ele vir buscar aqui embaixo, eu entro, eu entro, eu entro, vou deixar aqui preparado, ver se está bom pra retração, ver como está o nosso celular, Volta, eu tenho um pico de vela, isso é bom pra retração, aqui eu vou pegar, cadê, 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 vai lá, vai lá, vai lá, não, peguei delay, caraca, velho, vocês viram o delay aqui que eu peguei, né, que delay foi esse jogador, caraca, vou pegar outra taxa aqui, Não, velho, não, velho, na moral, vou vender aqui, deixa ele, se ele der vitória alguma aqui, nesse aqui, deixa ele der vitória, eu já vendo, Nesse de baixo eu vendo, Beleza, vamos ver aqui, o que que ele dá pra gente, como foi, ó, eu peguei porque ele teve esse pico de vela, ó, tá essa sequência de verde aqui, forte, normalmente eu gosto de pegar assim, Quando tendo a pegar, acredito que ele tendo a retrair, mas se ele deve, nesse de cá, se ele deixar pra vender, eu vendo, porque esse daqui foi delay, este não, vamos lá, vamos lá, desça só um pouquinho, desça um pouquinho, garoto, Então lá, deixa eu ver como é que tá sendo aqui, aqui tá bem em cima, ó, a taxa, porque talvez ele possa já ter buscado a região de alvo, então aqui, aqui já se torna arriscada, ó, Só sei que vinha pra trolar agora, no final, vamos ver se ele se aguenta aqui e faça um pullbackzinho nessa regiãozinha aqui, toque, suba, mas terminou em cima da região, menos ruim que é binária, menos ruim que é binária, Então como é binária, a gente, deixa aí, vamos ver aqui, vou deixar essa daqui, como eu tenho essa, como ele deu uma distância boa aqui em M1, eu vou deixar essa daí pra gente, E aqui é ruim pra vender, não dá pra vender, porque é binária em si, vamos aguardar aí, vamos ver como ele termina, beleza? Então aqui, ó, tá se tornando arriscado, mas vamos aguardar, vamos lá, pelo menos eu quero ganhar, pelo menos eu vou ganhar uma taxa, Se eu ganhar uma taxa, já vou perder pouca coisa, então tá valendo o risco dessa operação aqui, então independente aí, vale o risco dessa operação, Eu quero ganhar nessa, independente aqui desse valor alto, mais alto, eu tô querendo ganhar nesta, que ele não trolle nessa. Só ganhando nessa, pra mim já tô satisfeito, que foi a minha entrada principal, beleza? Ó lá, ó, quero trolar no final, e aí deu, porque vitória e vitória. Olha aí, no finalzinho aqui, deu uma derrota, ou seja, deve ter pegado empate nesta e vitória nesta, mas beleza, tudo certo. Tá vendo? Certo, era até vendido. Não vendi, assumiu o risco, mas valia o risco aqui nesse cenário aqui, valeu o risco. Fechou? Então, apareceu duas entradinhas aí pra gente, cara, era ter pegado aqui em cima, ia ser uma boa entrada, mas tudo certo. Mas o principal aqui, que é essa daqui que eu queria entrar, deu vitória. E me, peguei mais duas entradazinhas aqui agora pra retração de vela, então, tanto nesta região aqui, no GBP-CAD, essa região que vinha deixando bastante pavio, e veio tocar bem no começo do candle, ó, ainda faltam dois minutos. E este daqui, que também veio tocar bem no começo do candle, e vamos olhar aqui em M1 o que ele tá dizendo, ó. Olha, ele veio, deu uma disparada pra baixo, então peguei bem nesse finalzinho dela aqui, então a probabilidade dele retrair é alta. Então, vamos aguardar. E aqui também, do mesmo jeito, se você observar aqui, ó, em M1, foi um pico de vela também, ó, vou fazer pra cá. A esquerda veio, tocou na minha região, a tendência dele retrair aí também é alta. Então, vamos acompanhar aí como termina essas duas operações. Vou botar aqui nos dois pares, vou deixar aí vocês acompanhando, e vamos ver aí como termina pra gente essa operação. Então, deu boa aqui nessas duas entradas, tanto aqui, tanto aqui, então, excelente operação. Hoje foi um dia bom pra gente, então, se curtir o conteúdo, pô, deixa aquela moral aqui, se inscreve no canal, deixa, velho, ajuda pra caramba a continuar produzindo esse tipo de conteúdo pra você, beleza? Então, ficando por aqui, abração.